Sejam todos bem-vindos e junte-se a nossa nave luz e vamos para mais uma mensagem vindo das hierarquias da luz. Sejam todos bem-vindos e junte-se a nossa nave luz e vamos para mais uma mensagem vindo das hierarquias da luz. A consciência interior de vocês é a substância de suas realidades. Todas as coisas são feitas desta substância. Pensamentos, crenças, imaginação e sentimentos se combinam, criando uma frequência única de realidade consciente. Mudar a si mesmos, seus pensamentos, sentimentos e crenças transformam o que vocês estão sinalizando em suas interfaces que envia de volta para vocês o espelho de suas consciências. A realidade em que vocês vivem internamente, portanto, externamente. Não há ninguém para mudar, a não ser vocês mesmos. O ser eterno divino de vocês é um Criador. Os deuses criadores que criaram a Terra, também são criadores. O Conselho Divino de Supervisores os vigiava. Muitos agora na Terra estavam presentes. Essas memórias estão contidas em todo o DNA que contém as frequências. O coração é a chave divina para desbloquear todas as memórias anteriores da Terra e de cada encarnação. Eu me lembro de antes daqui, de ser enviado, de quando cheguei. Todos vão se lembrar. No momento em que alguém atravessa, eles também se lembram. Pode-se imaginar essa substância da consciência como um campo quântico de possibilidades divinas. Onde não existem limitações, exceto as próprias limitações de uma pessoa. Quando dizemos as próprias limitações de alguém, estamos nos referindo aos medos, dúvidas, ansiedade e tristeza, que estão guardados dentro de vocês, gerando um bloqueio em seus corações, impedindo que seus seres plenos e limitados sejam conscientemente ativados. A criação é esta consciência divina, e agora vocês podem se comunicar com esta interface de ser, através do coração. Nunca houve poder mais acessível, para mudar e acessar mais, dessa realidade consciente. Criar uma realidade da escolha de vocês, é acessar a consciência de suas substâncias, através da chave de seus corações. Agora, respirem lentamente, e relaxem, isso os leva ao momento do agora. Vejam o eu divino iluminado de vocês. Sintam esse eu divino, expandindo-se ao universo. Sintam e vejam a luz dourada. Respirem. À medida que isso vai abrindo seus corações, liberem algo que não desejam mais sinalizar e criar dentro de vocês. Lembrem dentro das interfaces com o você divino, e criem de volta para vocês o espelho externo. Por favor, façam isso diariamente, concentrem-se em algo, até ver a diferença em seus mundos, suas realidades. Tudo isso é substância da consciência, que é a realidade de vocês, a realidade que estão criando, de uma forma ou de outra. Agora, comecem com a percepção, a mudar suas consciências. Abençoamos a todos vocês agora, pois agora, é o momento da grande transformação. Com o conselho divino de superiores, abençoamos vocês agora. Saibam que sempre estamos presentes. No amor divino, sempre. Canal, Laura Pleiadian Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Se gostou, ajude o canal a crescer, inscreva-se. Deixe seu like, e compartilhe essa mensagem. Ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Desejamos bênçãos para a sua vida. Namastê A mensagem A mensagem A mensagem Amém. Amém. Amém.